Olá, aqui é a corretora Beres, mais uma vez bem-vindo a mais um lançamento da região do Brás. É um empreendimento super bacana com o condomínio Resort, onde você vai ter de tudo, incluindo uma piscina enorme de 50 metros com borda infinita. Veja só essa barana, que delícia, vai ter churrasqueira, aqui temos a cozinha. Eu estou tentando me livrar do espelho que está aqui, para vocês focarem no que tem de melhor. Veja só que decoração super bacana. Esse tapete aqui me lembra a Inglaterra. Olha só, bacana aqui. Aqui o dormitório, com suíte. Esse é um apartamento de 57 metros quadrados. Gente, aqui você vai ter tudo o que você precisar em termos de comércio. E, inclusive, está bem perto de uma estação de metrô. Tem vários benefícios aqui em termos de lazer. Vamos ver um pouquinho lá fora como está. E você tem 40 meses para pagar o valor da entrada. Você vai ter árvores da Mata Atlântica. Tudo aqui para trazer o que há de melhor da natureza para vocês. Vai ter lago com peixinhos. Vai ter tudo de bom. Ligue já para 9523 49059. 9523 49059. E agende já o seu horário. Olha só que bacana. Dá vontade até de cozinhar um pouquinho aqui. Então, ligue já para Beres. E agende o seu horário comigo. O lançamento já vai ser agora, nesse mês de março. E para aproveitar o melhor preço, é importante você fazer a pasta de documentação para que a análise verifique o seu nome. Para verificar se está tudo direitinho, tá bom? Estou aguardando vocês. passe um WhatsApp para agendarmos um horário. Um abraço. Até mais.